Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério da Educação anunciou mudanças no sistema de avaliação da educação básica. As novas medidas começam a valer no ano que vem. O sistema de avaliação da educação básica, Saeb, é um dos principais instrumentos para verificar a qualidade do ensino no Brasil e é composto por provas e questionários aplicados aos alunos a cada dois anos. Com as mudanças anunciadas, a partir do ano que vem, os diferentes nomes das provas para cada nível de ensino deixam de existir. O exame de língua portuguesa e matemática, que era aplicado no terceiro ano do ensino fundamental, será antecipado para o segundo ano. No nono ano, além do teste de língua portuguesa e matemática, foram incluídas as disciplinas de ciências humanas e ciências da natureza. Já as avaliações de matemática e língua portuguesa no quinto ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio foram mantidas. A adesão de escolas particulares ao Saeb continua facultativa. Outra novidade a partir do ano que vem será a inclusão da educação infantil no Saeb. Os alunos de creche e pré-escola não vão fazer provas. A avaliação será por meio de um questionário respondido por professores, funcionários dessas instituições e no futuro também pelas famílias das crianças. Você saber os fatores, a qualidade daquilo que está sendo ofertado a partir da estrutura, da formação, da gestão, da educação infantil, creche e pré-escola é muito importante. O sistema de avaliação da educação básica estava desatualizado. A última revisão ocorreu em 2001. A partir de agora, um instrumento leva em conta a base comum curricular. Nós estamos conseguindo fazer com que o currículo mande na avaliação. A avaliação não tem autonomia, principalmente a avaliação em larga escala. Não é ela que determina o nível das aprendizagens a serem alcançadas pelos alunos. Quem faz isso é a Base Nacional Comum Curricular, que é o guia para a elaboração de todos os currículos da educação básica. Lançada em abril deste ano, a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho já tem um balanço parcial. De acordo com os dados do Ministério do Trabalho, o Estado de São Paulo registra o maior número de autuações por falhas na prevenção de acidentes. Foram mais de 12 mil registros, o que representa 15,54% do total de notificações em todo o país. Em segundo lugar, Minas Gerais, com mais de 10 mil autuações. Segundo o ministro do Trabalho, Elton Iomura, a nova equipe da Secretaria de Inspeção do Trabalho está priorizando a saúde e segurança do trabalhador nas fiscalizações. A campanha continua até novembro. O Banco Central mantém a previsão de inflação para 2018 abaixo da meta e faz um novo ajuste no crescimento da economia neste ano. A informação está no relatório de inflação divulgado nesta quinta-feira. A repórter Raíssa Lopes tem os detalhes. A projeção para a expansão do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou para 1,6%, de acordo com o relatório de inflação divulgado pelo Banco Central. A previsão é inferior do que a estimada pelo mercado financeiro. Já a projeção para a inflação ficou em 4,2%, abaixo da meta de 4,5%. A inflação tem ficado abaixo da meta até mesmo agora. Então, não houve nenhum impacto que tenha ameaçado a meta de inflação para 2018. Nós aqui deixamos claro que as nossas projeções de médio e longo prazo, elas precisam da continuidade dessas reformas e ajustes. Isso é uma tarefa para a sociedade como um todo atuar para que nós tenhamos inflação baixa, nós tenhamos juros menores e que isso leve a uma recuperação sustentável da economia brasileira. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, realiza hoje o primeiro leilão de transmissão do ano. São oferecidas linhas de transmissão e subestações. Os empreendimentos podem gerar quase 14 mil empregos diretos e a previsão é de 6 bilhões de reais em investimentos. O leilão é realizado na sede da Bovespa, em São Paulo. São 20 lotes, somando mais de 2.600 quilômetros de linhas de transmissão, além de subestações. Até agora, 10 lotes já foram leiloados, 4 deles arrematados por um grupo indiano que já explora o setor elétrico no país. Os lotes representam mais de 240 milhões de reais em receita ao ano para as empresas vencedoras do leilão. Mais informações nas nossas próximas edições. O Gabinete de Intervenção Federal entregou hoje para a Polícia Civil do Rio de Janeiro 60 fuzis que foram apreendidos no ano passado no Aeroporto Internacional do Galeão. A doação faz parte das medidas emergenciais promovidas pelo Gabinete de Intervenção. Todos os fuzis passaram por testes para garantir o funcionamento e a segurança do atirador. Essa iniciativa do Gabinete, essa coordenação do Gabinete de Intervenção Federal, juntamente com a Polícia Civil, com a iniciativa da Justiça Federal, que permitiu que essa doação, que esse repasse aconteça, e do Exército Brasileiro, são fundamentais nessa grande sinergia, nessa grande união de esforços para recuperar a nossa segurança pública, a sensação de segurança na cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos, então, aqui na Vila Militar, no Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento. Aqui, a minha retaguarda, aqui atrás de mim, estão os fuzis que foram doados. Eu vou pedir a Samara, que mostra aqui os fuzis. São 60 fuzis no total. 45 são a AK-47, são esses que nós estamos vendo aqui. Depois, nós, de todos esses aqui, todos os AK-47, nós começamos a ver aqui agora os AR-10. Desses são 15. Aqui também, esse me dá só o AK-47. Esses sim, os AR-10. Continuação dos AR-10. Então, são todos os fuzis que estão sendo entregues hoje. Em outros tempos, esse tipo de armamento seria apreendido e teria um outro destino, que seria a destruição. São fuzis novos, são fuzis de excelente qualidade, que com certeza ajudarão no combate à criminalidade. Nossos policiais já são preparados para esse tipo de armamento. Enfim, para a gente é uma vitória muito grande. Foi uma apreensão, assim, histórica da Polícia Civil. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.